Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas, e vamos começar a fazer hoje as missões do Tempening mano, isso mesmo, do Tempening. Ele não sabe que tem uma época que o CJ começa a fazer as missões do Tempening porque, vocês sabem né, que o CJ tá devendo algumas coisas, não que os policiais sejam no bem, mas o CJ também não é, ele tá devendo algumas coisas pro Tempening aí, e o Tempening falou que tem que obedecer porque, até hoje eu não entendi muitas dessas coisas não, mas o CJ, tô ligado que ele tem treta com os policiais aí, um Tempening, aí o Tempening meio que é corrupto, ao invés de prender o CJ, ele pediu pra ele fazer algumas missões pra ele, então beleza, vamos lá então cara, fazer as missões dele, beleza? Olha só mano, tiros de muito, você não tá ligado cara, eu não tenho que parar tá galera, porque eu tô gravando esse vídeo aqui logo depois do Mostralato, episódio 48, Iriat, é, então, se dá uns cortezinhos aí, porque eu tô, eu não espirro, eu tô tossindo velho, que tal? Na moral mesmo, nego, tô com o colete preparado já, bala, de SMG ali, não sei porque, eu peguei a mania do Joe de falar SMG, tudo que é, tudo que é pistola, que ligado, submetralhadora E aí tá bom, mano? Acomentando E aí você meetings I've been burying my mom. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Velasco thinks you're trying to screw with us, huh? Now, you get this shirt. We own you. You're out. We can shit on you from such a height. You'll think God himself is hotter than you. No, I know. Ain't no Lil Man. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. Esse cara está com o que está fazendo. Você tem esse dress-clastic? Outra gang-bang-drull-pushing-cop-killing-biz-just-like. Se você não gosta dele, ele não gosta dele. E você ter certeza que ele nunca vai sair do neighborhood. Não mesmo em uma bosta. Que louco! Que isso, hein? Você é um cara muito mal, mano. Galera, foi mal aí. Eu esqueci de botar para gravar. Agora já era. Eu esqueci de botar para gravar em faixas de áudio separada, cara. Oh, pode pegar esse cara aqui? Ele está parado aqui, né? É, esqueci de gravar em faixas de áudio separada do jogo. E o meu microfone. Desculpa mesmo. Desculpa. Mas vamos lá. Estou doido para que essa amonete fale de logo. Claro que eu posso comprar uma AK-47, uma M-4. Armas de distância, nego. Vamos lá. Gente, falta 10 rádios. Por que você não gosta dessa viatura policial, mano? A rádio rola bem baixinha aqui, né? Não pera copyright, mano. Opa. Ah, beleza. Lembrei essa missão. Até um... Coquetel molotov. 蟹 ali. Tá nickel, hein? Vamos lá. Vamos lá. Lembrei. Vai ter que salvar uma garota. Minha nossa. Spoiler, mano. Chegamos aqui na casa, tá chovendo pra caraca, você tá doido hein, vamos matar os maluquinhos aqui, pra não dar treta, e o Hit, cadê, cala a boca nele, tem mais gente, chovou mesmo, tá, beleza, vamos tacar coquetel molotov aqui, achei que ia pegar fogo junto, beleza, tacar daqui mesmo né, pra não ter perigo, deixa eu merar, errei, ah velho, tá de brinks, aí, tá mentirando velho, esse cap não consegue captar, é, túnel vas, silão, tem mais aqui, valeu, falou, opa, nem tinha te visto, mal, epa, beleza, então, tacar aqui também, você é burro cara, é, parece que sim né velho, aqui também, fico imaginando um cara ficar tacando isso aqui, acaba coquetel molotov ali ó, era pra ser infinito velho, eita, cara, o cara saiu pegando fogo e foi parado ali, tá ligado, ai ai, opa, ih rapaz, ah, aqui, beleza, beleza, peguei, me fez essa missão desse jeito também velho, a gente tá praticamente juntinho velho, mesmo, missão, pô, da game, quero agitar a Sandra velho, tô com saudade, nossa, aquela diferença absurda aqui velho, tá por onde mesmo, aqui, aqui mesmo, aqui mesmo, ó, aqui ó, aqui ó, é, mano, esse dia é muito sábio, ó, olha essa bitch instintora aqui velho, esse aí nem passou na cozinha ainda, tá ligado, ó, olha esse dia aí, pô, não dá pra apertar a X aqui não, tá, onde fica a cozinha, aqui né, aqui, achei moleque, opa, também que essa casa não é um labirinto, ih, já me perdi, mentira, aqui, nossa, anológica, tá arranjando muito velho, como é que vira mesmo, R1, oh, calma, Deliz, oh, spoiler, relaxa, tô aqui ó, relaxa, tô aqui ó, só relaxa que eu sou CD, mano, eita, pega, tá, vou passar por aqui né, apagou já nem, apagou né, aqui também, beleza, esse fogo é mais pra não me queimar né, porque eu, que ela passa de boa, já fiz essa missão aqui com vida infinita assim, tem que coisar, passando normal, ela também tá passando normal velho, atrás de mim, isso, acho que eu não tava vindo, aqui é a saída né, ou não, ali, esse último foguinho aqui, de bala aí, oh, ih rapá, hum, achei que é bugado, pô, eu nem precisava pagar isso velho, ah, é o tal do mula mesmo hein, no, tá louco, que isso CJ, velho, acabou de conhecer garoto, ah, hashtag CJ safadão mano, ah, agora que tu vem hein, oh, ih 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 ih, rapá na minha garagem velho, ah, 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 uh, ele é legenda velho, mouse, vamos lá então velho, muito bom velho, olha só, Mano, vou furar com ela Você está ligado nisso, né Eu não quero enrolar Não tem somzinha não, nego Achara é o vaso Vamos lá então fazer mais uma missão aí do Nossa, o carro pula muito alto, velho É muito diferente do Daquele outro lá que o César te dá Olha Nossa Ele ia fazer isso aqui de intenso Já se gravando, né Muito bom, hein Nossa, velho Tirando altas ondas aqui, ó Opa Isso aqui não Chora aí, ó Seu bala, bacilo Quero atirar aqui, ó Nem percebe que sou eu Beleza, então Vamos lá então Vamos fazer mais uma missão aí Partido Beleza, vamos lá então Chegando aqui com estilo, velho Foi mal Acho que vai morrer aí, né Opa Já ia fazer meras, hein Tchau 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 Falou muito bem, Sweet Mas calma Estamos aí, calma Estamos quase aí, velho Pfff Pfff Pff Mano, cut that bullsh**, Tenpenny Just say what you mean, man Go check out a busy freight warehouse down the Docklands And you'll see what I mean Pff Yeah, okay We all take care now Michelle Pff 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 Pop Pff Da Com או Pff Ju Quero Somos Foi atan M Não Prima O quarters 8 9 . 9 10 10 da hora enquanto estamos na quebrada vamos começar a escutar o vídeo do santo aí para o playback vamos lá então cara tem que pedir para a gente ir no depósito ali ver o que está acontecendo né nossa vira a câmera e deu para o vinte no pc opa beleza o carro sabão em beleza um lado dirigindo aqui também vamos jogar os que a gente está sendo direto dirigia muito velho no moral corria a estrada inteira sem bater mano beleza chegamos aqui no depósito e rapaz os caras com barril que não pode gostar de tudo isso não errou agora sim os caras não tem smg Eu vou chegar aqui já Já foi um Olha o cara aqui já Não Tinha outro filho da mãe Do meu lado, cara Beleza, voltamos aqui Mas ainda assim eu fiz merda de novo, cara Eu esqueci de Pegar a arma, cara Merda O que eu faço agora? Vou atropelar um maluco E... Daí o que eu vou fazer? Beleza Certinho Opa, sobe aqui já Beleza Sobe aqui de novo Opa, CJ Isso, cara do meu lado Susto, mano Caraca Já tô com o cabelo Já tô com o cabelo Por quê, velho Calma Sai de mim Tu também Beleza Mata os cara daqui já Boa Cinco litrinho aqui Cinco litrinho aqui Vê se tem mais gente aqui Tem nada Agora que eu vi nego daqui de Deus Só ligado, hein Cadê a arma dos manos, velho Oh... Noooo... Deve... Ó... olha aqui o que é que é ursul boa pegou sem negou aqui olha Eita Olha o carinha no cover ali Peguei a arma dele Não vou precisar Vamos Eu vou pedir dinheiro Toma Seu amor Pode bala também ali em cima Sua cabecinha ali, toma Eu aqui tranquilão, tá ligado Nossa, eu tomei nenhum dano ainda Beleza Tá, maluco tá fugindo Colete aqui Mira no maluco aqui, velho Ah, bagulho não mira nele As pastas de script já, sério isso Toma Mira o cara aqui, velho, CJ Tá vendo, mano? Deu caro, mano Ah, velho, na moral, CJ Não vou me abrindo, velho, velho Tres peças a arma aqui Vamos lá então, atrás do cara Pernão, atrás do cara Pernão, atrás do cara maluco, monarco, fi. Nossa, está dando muito mole no outro lá, cara. Na primeira vez que eu fiz. Ó, se porra do nada. Beleza, então, cara. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma ligação. É. Parece que não. Então vamos fazer a missão do Switch. Fazer uma limpeza lá no Park Glen. O vídeo ainda está bem curto. Ou não, não, não. Tem 22 minutos já, cara. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E também já terminei de fazer a missão ali do Tempening, então. É de boa, velho. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. E até a próxima. Eu vou trazer outro episódio de atenção ainda essa semana, beleza? Então fiquem ligados aí no canal, pra quem gosta da série, beleza? Então é isso aí. Fui. Até daqui a pouco, mano. Tchau. 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 Tchau.